O prefeito Iris Rezende, em audiência na Câmara Municipal de Goiânia, apresentou a prestação de contas do município de janeiro a agosto de 2018. A arrecadação cresceu cerca de 227 milhões. Dinheiro vindo do recolhimento de impostos, como IPTU, e também do imposto de renda retido na fonte. O meu trabalho tem sido, desde o primeiro minuto na prefeitura, controlar as finanças. As despesas da prefeitura caíram cerca de 0,41%. Em reais, isso representa 221 milhões. O prefeito tem uma gestão financeira muito rígida. O prefeito acompanha para e passo cada centavo que é gastado pelo município e essa segurança nele na gestão facilita com que a gente economize, que a gente gaste melhor cada centavo arrecadado contribuinte. Essa é a primeira vez, desde 2011, que a prefeitura de Goiânia fecha o segundo quadrimestre arrecadando mais do que gasta. Foram economizados 359 milhões em relação ao ano passado. Segundo o prefeito, houve investimento de 780 milhões na educação e 577 milhões na saúde da capital. Hoje não tem uma escola em Goiânia das duzentas e tantas do ensino infantil e fundamental que não tenha sido reformada. Eu sempre determino ao secretário, um grande secretário de finanças, sua obrigação é arrecadar, é arrecadar. A minha é reduzir despesas.